Eu estou à espera de uma encomenda, a minha última encomenda de 2017, que chegue, mas ela não tem maneira de chegar. E já estamos, a meados de janeiro. E eu quero fazer este book haul, barra unboxing, porque é assim, e são livros comprados em dezembro. Estamos a meados de janeiro. E estamos a meados de janeiro e ainda não comprei nem um livro. Estou a apostar muito bem. Comprei-os todos em dezembro. Not funny. E eu gostava de arrumá-los nas estantes, que é o problema da pessoa comprar muitos livros, é que depois tem que começar a pensar que espaço é que vai usar nas estantes. E pronto. E eu gostava de partilhar estes dois com vocês. Eu sei que fiz unboxing de dois, vou tentar colocar, mas... No meio deste vídeo. E tenho mais algumas coisinhas que vos quero mostrar. Finalmente o carteiro veio e trouxe livros. E eu quero abri-lo já e por isso mesmo nem vou preparar a máquina de outra maneira, assim mais especial. Vai ser mesmo abrir. Alguns das embalagens eu abri para... Olha. Estão giro. The Tale of Kitchen Boots. São agora os novos marcadores de livros do Book Depository. Portanto, tenho três livros do Book Depository e uma encomenda do Watson Books. E este é exatamente este que eu estava à espera que chegasse. O de Nightingale, da Christian Anna, com uma capa que eu desconhecia até comprar o livro. É um livro que tem sido falado por muitas pessoas aqui no BookTube. Toda a gente te diz bem e, por acaso, lembrou-me um bocadinho o... A sinopse que as pessoas têm dado, lembrou-me um bocadinho o livro. Como é que se chama? Os 5 quartos de laranja. Não sei porquê. Talvez por ser em França. Eu achei que ia postar. Vou só abrir esta que já está. Não sei porquê foi aberta. Eu até fiquei com medo que as coisas não viessem cá dentro. Mas eu já esperei que aí elas estão. Fazer isto só com uma mão. Assim, com aquela... Aquela coisa. O marcador de livros acabou de se colar aqui à entrada. O que é ótimo. E, exatamente, acabou de se estragar todo. Fufu, que bom. Maravilha. O que vale é que eu já tenho um igual a este. Portanto, este... Adeus, marcador de livros. Mas, pronto. Aquilo que interessa é o livro. E o livro é o The Storyteller, da Jodi Picou. A contadora de histórias da Jodi Picou. Que eu estou a ler em conjunto com várias pessoas. Para o projeto Um Ano com Jodi. Também era uma capa que eu nunca tinha visto. E também pareceu das mais bonitas. Eu já estou a ler este livro. Então, o livro é... Um conto... De Carson McCullers. Que é o Wonderkind. É nestas coleções da... Penguin Modern Classics. Esta é Carson McCullers. Numa fotografia em que ela era bastante jovem. É... E... Aqui diz... Escreve sobre outcasts, sonhadores e misfits do Sul americano. Para mim é sempre super interessante. Afinal são quatro histórias. Olha, eu achava que era só uma. Eu tinha começado a ler a história Wonderkind. Numa tradução em português. Porque eu fui ver o interior do livro. É o livro... Publicado aqui em Portugal. E... Deixa eu ver quais são os outros contos. Wunderkind. Ou Wunderkind. The Jockey. Madame Zelinsky. And the King of Finland. A Three. A Rock. A Cloud. Eu gosto muito destas edições de contos do... The Penguin Modern Classics. Mas este é o primeiro que eu tenho. E... Pronto. Já estão mesmo a ver que vou ficar com o bichinho de colecionar. Mais livros destes. E agora vamos aqui a... Encomenda do Awesome Books. Vamos ver se eu consigo abrir. Até agora está a resultados. Acha-me prender isto. Vou ter que usar as duas mãos. Au. Já me alejei. Ok. São muitos livros. Vamos começar por... Por este. Winter Tales de... Isaac Dinesen. Ou Karen Blixen. Na capa que eu mandei vir. Sim. Mandei vir mais... Penguin 20th Century Classics. Eu li um conto desta senhora e fiquei fascinada pela escrita dela. E... Pronto. Agora mandei vir mais. O livro está em bons... Também em relativos bom estado. Este por acaso não veio na edição que eu tinha mandado vir, mas... Bom, não era com a capa que eu achava que vinha, mas também não faz mal. Não tenho nenhum de Penguin English Library. Este é o meu primeiro. E é mais um livro do Thomas Hardy, The Distracted Preacher and Other Tales. Que é um livro de contos. As lambadas... São estas lambadas clássicas laranjas da Penguin. É um livro que está um bocadinho mais velhote. De que ano é que será esta edição? Uh! Interessante. editada e com uma introdução da Susan Hill, que é uma outra escritora que eu por acaso gosto. 1979. Uau. Ok. É mesmo. Velha. Esta edição... Yeah! Mais um livro. E esta capa é absolutamente linda. Mas por acaso não me lembro se a capa era esta. Mas também não me interessa. Edith Wharton, The Age of Innocence. É um clássico. Sinceramente não sei muito mais, mas tenho estado com muita curiosidade em ler Edith Wharton. E este sim. É mais uma daquelas edições que eu gosto. Da Penguin. 20th Century Classics. Aqui vem mais. Este lá já não há mais. Para não destoar vem mais um. E é mais um por acaso da Edith Wharton. The Muse Tragedy. Tragedy. Aliás. And Other Stories. Que é um livro de contos da Edith Wharton. A Edith Wharton... Eu penso que ela ganhou um prémio. Deixa eu ver se esta diz aqui... Não. Não diz. Mas ela ganhou um prémio com um livro dela. Por acaso não sei se é o The Age of Innocences. É o outro. Ela também tem um que é o The House of Mirth. Que eu também queria comprar. Mas depois decidi pelo dos contos. Porque eu gosto de contos. E este é mais um daquelas edições que eu gosto. E o último livro. Também é o dessas edições. E é um da Isaac Denison. Ou Karen Blixen. O Seven Gothic Tales. Que... Ok. Este livro. Traz marcador de livros. Uau. E giros. Ainda por cima. Traz uma raposa. E traz um marcador de livros. Por acaso marcadores. É muito giro. Uau. Uau. Espera. Karen Blixen Music. Na Dinamarca. Será que isto é uma pintura da... Isto é uma pintura da... Feita pela Karen Blixen. Da... Karen Blixen. Exatamente. Livros que trazem prémio por dentro. Exatamente. Supostamente devia ter... Devia ser magnético. Mas depois experimento fora. Estava a dizer. É o Seven Gothic Tales. Eu li uma das Seven Gothic Tales. Naquele livro do Oxford Book of Gothic Tales. Fiquei absolutamente fascinada. Prendinhas. Este foi um livro que a Cristina, do canal Books and Beers, me deu. Isto é o 5º ou 6º livro de uma série do Bernard Cornwall. Que é um livro que eu quero ler. E ela não... Esta é uma série que tem para aí 20 livros. Eu quero ler. Ainda não comecei a ler o Bernard Cornwall, mas não interessa. E ela queria despachar o livro. E por isso eu dei-lhe Nova Casa. E este é o The Burning Man. E faz parte da série... Eu acho que é uma das séries mais conhecidas dele. Porque é que eles nunca têm estas coisas escritas no livro? Why? O que vale é que a Cristina escreveu aqui, logo na primeira página. The Saxon Stories. E é o 5º livro. Até tem autógrafo e tudo. Depois... Durante o encontro... O Clube dos Clássicos Vibos. Esqueci-me de dizer nesse vídeo. Houve um sorteio... Feito pela... A Jéssica fez um sorteio. A Jéssica do... Canal. Companhia Literária. Fez um sorteio durante o encontro. E... Eu ganhei. Então ganhei uma tote bag com... O essa. Muito gira. Que diz... O coração faz o caráter. Aqui em baixo. Essa de caráter. Muito gira. Muito, muito gira. O que é engraçado... Em 2016... 2016... A Marta... Do blog... Viver a Viajar. Ofereceu-me uma tote com o Fernando Pessoa. E agora já tenho mais uma segunda tote com um outro escritor. E eu faço coleção também de todos. Já agora. Portanto, mais uma para a coleção. Sim, isto é a pilha de livros que eu tenho para vos mostrar. E que eu não consigo mostrar de outra maneira. A não ser assim. Bem, então vamos a isto. Unboxing da penúltima encomenda do Awesome Books. De 2017. Só que vou precisar das duas mãos. Para abrir isto. Desta vez veio outra vez para um daqueles sacos. Eu não sei o que eu prefiro. Não sei se prefiro as caixas. Se prefiro os sacos. Se por um lado as caixas parece que as coisas vêm um bocadinho mais direitas. Quanto acho que as caixas parece que sejam mais. Ora. Olha lá. Vou dar aqui uns livritos grandes. Primeiro livro. Este está um bocadinho sujo. que é o Breeding Lessons da Ann Tyler. Uh, vem com um marcador de livros. Interessante. Um bocadinho estragado, mas interessante. Não foi esta capa que eu tinha mandado vir. Mas... Não me importa. É uma edição antiga da Vintage. Eu vou ter que a limpar. Mas, de resto, está em bom estado. O segundo livro. The Remains of the Day, do Kazuo Ishiguro. O tal livro que eu comprei no final de dezembro, ainda antes do Natal. E uns dias depois, o meu pai recebeu o livro. Em português. Eu vou lê-lo em inglês, mas depois, se houver alguém que o queira ler, digam-me. Aliás, Elisa, o meu da Geek. Depois de eu o ler. Queres ler? Se quiseres eu mando-te o livro. Um livro que eu tenho bastante curiosidade em ler. The Light Between Oceans. Que foi adaptado também para cinema. Gosto bastante desta capa. E era um livro que eu estava com vontade de ler. E este último... Yes! The Complete Father Brown, do Chesterton. E eu comprei este livro por causa da série. Eu já andava, desde que soube que a série ia começar, que fiquei com vontade de comprar os livros. Aliás, até antes já andava a ver os livros do Chesterton, especialmente os livros desta série do Father Brown. Mas, eu achei que as edições completas iriam ser mais baratas. E foram. E paguei menos de 4€ por este livro. E se comprar em novo. E se comprar em novo, ou se comprasse em individual, era este preço ao mais caro. Por isso, estou contente. E gosto bastante desta capa. Foi a capa que eu tinha escolhido, que é uma edição da Penguin. Que, por acaso, ainda estive a ver no Book Depository, algum destes livros como novos. E este, por exemplo, com esta capa já não existia. O The Light Between Oceans, havia e existem vários. Este também havia com outras capas. Esta é com a capa da... Da adaptação cinematográfica. O Dan Tyler é que realmente vem com uma capa diferente. E estes dois livros são para o projeto... Como é que se diz? Livros com 29 anos. Que foi um projeto criado pela Elisa, a Miúda Geek. Este book haul barra unboxing parece que está mal fazado. Porque já é a segunda vez que me acontece enquanto estou a gravar. Ficasse a bateria. Então... Num dos unboxers que eu fiz, eu estava a mostrar-vos duas coisas que vinham no livro... Seven Gothic Tales, de Isaac Denison, ou Karen Blixen. E um deles é um desmarcador de livros. Com... As da cena metalizada. E... Este postal. Que... É de... Karen Blixen Museum. Não consigo perceber se... Foi desenhado por ela. Ou pintado por ela. Ou o que é que foi. Porque... Está escrito em línguas estranhas. Vamos ver se quiserem ler. Está aqui. E... 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 Pronto. Era uma das coisas que eu queria partilhar. E depois falto a mostrar-vos os outros livros. Que... Aqui... A máquina cortou. Portanto... Breathing Lessons, da Anne Tyler. Que... Também... Vai com o marcador de livros. Que tem... É fantástico o que está aqui escrito. Isto era da... Editor... Acho que é a editora. O duplo sentido disto é tão mau. Que... É melhor nem comentar. Olha, espera. Traz-me mais qualquer coisa. Fantásticas coisas que vêm dentro destes livros. Lembram-se no meu último unboxing. Onde eu falar dos livros do Sin City. Que... Eu não estava a conseguir encontrar o 6º livro da série. Tadá! Entretanto, encontrei o livro. Foi muito mais caro que os outros. Foi bem. Quase o dobro do preço. Mas, no entanto, continua a ser um preço muito bom. Obviamente, isto com os portes. E este chama-se... Boots, Broads and Pullets. E parece-me bem. A capa é diferente da... Das outras que eu tenho. A lombada também. Mas, eu não me importo. Já agora posso mostrar-vos aqui um painel. Eu adoro. A arte. Do Frank Müller. Depois, mais dois livrinhos. Que a Cristina já me tinha enviado. Já há mais tempo. Que eu não fiz... Não me lembro se fez unboxing. Não me lembro. Se apareceram no unboxing, apareceram. The Winter's Tale. Do Shakespeare. Nestas edições ilustradas. Eu também... Eu tenho uma edição ilustrada de... Do... Do... Destes livros. Que por acaso é um dos meus preferidos. Que é o... Devo lembrar-me do nome. Midnight's... Summer Dream. Acho que é assim. E depois o outro livro que a Cristina me enviou foi A Cidade dos Sete Mares de Vitor Eustáquio, que eu não sei nada, mas adoro capa, esta capa, caveiras, eu adoro caveiras, portanto, I'm in for it. Como eu já vos tinha dito no início do vídeo, falta-me de receber alguns livros, mas provavelmente só os vão ser em Fevereiro, mas ainda vão ser livros comprados em Dezembro, porque se tudo correr bem até o final de Janeiro não vou comprar mais livros, Como eu já tinha dito num vídeo, mais do que um vídeo anterior, a minha ideia é só poder comprar livros, no plural, depois de ler 10, ainda só ali 5, não posso comprar. E não estou com vontade de estar a ler só para poder comprar livros, por isso, vamos ver como é que as coisas correm. Até agora tenho corrido bem, não quer dizer que não tenha pesquisado o Awesome Books, o Book Depository, que não haja 3 livros que eu já desde Dezembro ando a namorar, pessoalmente porque eram perfeitos para o meu projeto de Maratona Fairy Tales, porque são 3 livros que têm recontos, ou que são espiados em lendas ou contos. Um deles é russo, o outro dele é inspirado numa... nas Mil e Uma Noites, e o outro acho que também é russo, portanto são 2 russos e um inspirado nas Mil e Uma Noites. São algumas dessas fantasias que andam agora um bocadinho na moda. Eu penso que pelo menos 2 delas saíram o ano passado, em 2017, e por isso mesmo também me deixo um pouco reticente sem comprar já, porque eu tenho livros muito mais antigos que estou há anos para ler, e não tenho pressa para buscar esses livros. Mas gostava de estarem as minhas estantes, portanto estou ali naquele limbo. Mas pronto, foram estes os livros, já leiam algum deles? Não leram? Estou interessados em algum? Gostavam de fazer leitura em conjunto de algum destes livros? Digam-me nos comentários e... Até ao próximo!